Um homem matou a filha de 4 anos de idade e depois tirou a própria vida. Olha a criancinha, que coisa mais linda, meu Deus, mais angelical. Tudo teria acontecido porque ele não aceitava a separação. Esse daí é o rapaz, né, o Yuri? Esse daí é o pai, né? É. Comigo ao vivo o delegado Adelso Candeu. Bom dia, delegado Adelso. Que tragédia foi essa que aconteceu em Rio Verde, delegado? Meu Deus do céu, por que esse homem fez isso? É verdade mesmo? A esposa queria a separação e ele não aceitou? Na verdade, eles já estavam separados há cerca de 3 meses. E esse indivíduo, aparentemente muito descontente com essa situação da separação, acabou usando a pobre Sofia para se vingar da mulher. Realmente uma tragédia absurda. Ele tinha alguma passagem pela polícia ou não? Não, não tinha. Não tinha. Nesse dia, ele tinha a guarda compartilhada por estar separado da mãe. Ele estava com a criança. Acaba cortando os pulsos da criança, tira uma foto e encaminha para um amigo. Manda o áudio logo em seguida dizendo que a criança não vai mais ficar com a mãe. A criança vai ficar com ele. E então, o amigo desesperado chega lá, o pai da criança tranca a porta, tranca a janela, o amigo arromba a porta, encontra os dois, a criança desacordada e tenta pedir socorro. O pai da criança avança sobre esse amigo, tira o telefone dele, corre, pega uma segunda faca e com essa segunda faca corta o pescoço. Realmente uma coisa absurda, uma tragédia absurda. Meu Deus do céu! Quanto a gente vai sabendo os detalhes, vai piorando mais ainda a situação. Vocês chegaram a conversar com a esposa? Se ele era violento com ela antes dessa separação? Alguma coisa nesse sentido? Não, nesse momento, Flávio, a gente procura não procurar esse tipo de... A gente tenta não procurar esse tipo de familiar em razão do momento. Está vivendo um momento muito crítico. Ela vai ser ouvida durante a semana até para se esclarecer a dinâmica em que aconteceu tudo isso e a motivação. Mas nesse primeiro momento a gente procura reservar, já que não existe nenhuma medida cautelar urgente que a polícia possa fazer nesse momento. Isso foi de ontem para hoje, foi agora. Acabou de acontecer? Isso foi uma e meia da manhã, foi na madrugada de domingo. Na madrugada de hoje, né? Na madrugada de ontem, né? É. E agora, daqui para frente, o que a polícia pode fazer de investigação em relação a esse caso, já que ele está morto e a criança, infelizmente, também? Exatamente. Agora, é ouvir o familiar, tem que ouvir esse amigo dele. Nós já conversamos com esse amigo dele ainda informalmente para que ele esclarecesse essa situação. E ele prestou essas primeiras informações, que ele tentou acionar a polícia militar, porque não viu outra alternativa no momento. Ele chegou a arrombar a porta, mas a criança já estava desacordada no chão. Ele tentou procurar um socorro mais urgente. A polícia militar chegou rapidamente ao local, mas, infelizmente, isso é uma questão de segundos, né? Ele cortou os pulsos da criança e depois cortou o pescoço dele. Agora, é esclarecer isso, essa real dinâmica. A perícia esteve no local fazendo o trabalho dela e as pessoas serão ouvidas para esclarecer essa questão da motivação. Se era realmente apenas uma vingança da mulher pela separação ou não, ou qual outro motivo poderia existir? O que se tem até agora é isso. Ele usou a menina para se vingar da mulher, descontente com a separação que houve. Essas mensagens que o amigo disse que recebeu do pai aí, que se matou e matou a própria filha, vocês tiveram acesso ou ele chegou também a conversar com a ex-esposa, mandando mensagem para ela ou não? Não, por alguma razão ele não manda mensagem para ela, ele manda mensagem apenas para esse amigo. A gente teve acesso a essas informações, é uma foto com os pulsos da criança cortado. E esse amigo diz que ao chegar na casa onde estava a criança e o pai, ele informa que ainda ouve a criança pedir socorro. Ele ouve a criança pedir ao pai para que parasse com aquilo porque estava doendo, ela estava sentindo dor. É o momento em que ele tenta arrombar a porta, mas a porta está trancada, ele tem dificuldade para entrar no local. E essa é a maior dificuldade de se entender por que um pai vai fazer uma situação dessa ainda infligidor, de uma filha dele. É uma coisa sem explicação. Meu Deus do céu, estou arrepiado aqui só de escutar o senhor falar do que aconteceu. Muito obrigado, viu, delegado Adelson, muito obrigado e bom trabalho para vocês. Agradeço, pastor. Meu Deus do céu. Pensa o desespero da menina de quatro anos pedindo para o próprio pai que tinha que estar ali para proteger a criança fazendo uma barbaridade dessa. e outra, aí, meu amigo, você, não sei onde é que você está, se você está em cima, se você está embaixo e tal. Como é que a gente ama uma pessoa desse jeito? Quando a gente gosta realmente de uma pessoa, o que você quer que essa pessoa fique? Que ela fique bem, não é? Então, se a sua esposa queria ficar bem longe de você e você a amava, tinha que respeitar essa vontade. Agora, o que a criança tem a ver com isso, meu Deus do céu? Se mate para lá, mas a criança não.